Você estava falando ali do sonho no começo seu de ver uma mulher com o perfil dela indo para a presidência e tem muita gente falando nas redes sociais também que está curiosa e ansiosa para ver como é que vão ser os debates. Tem um destaque interessante aqui hoje, muita gente puxando o histórico da Câmara na procuradoria e tudo mais, dizendo que ela tem argumentações fortes ali para ir para um embate duro com o Trump, como a gente tem visto nos discursos dela, ela indo no tom de que sabe lidar com criminosos, com o perfil do Trump, que iria, dentro dessa questão da força dos estados, entender quais que são as fraquezas de Câmara e como que elas se aplicam nesses estados em que ela precisa mais de votos e aí trazer esse destaque rapidinho também dos debates, porque o Trump falou recentemente que está disposto a debater com a Câmara dentro dessas discussões que estão tendo nas redes sociais, mas aí no domingo, logo depois da desistência do Biden, eu lembro também que ele trouxe nas redes sociais, falando do debate que está previsto para setembro na ABC News, ele dizendo que espera que seja transferido, que ele gostaria que fosse transferido para a Fox News, que a gente sabe aí que tem uma cobertura mais alinhada com os republicanos. E a gente sabe então que vai subir aí o tom, a gente está vendo o vice do Trump começando a atacar mais, o Trump deve fazer um primeiro comício hoje, depois de que a Câmara chegou oficialmente na cena, a gente deve amanhã com certeza trazer aqui repercussões do que ele falou por lá, deve subir o tom também na mesma linha enfática que a Câmara deu nos discursos dela recentes, vai subindo e aí tem essa história aí do debate também, né? Bom, vamos lá, ela no primeiro dia já, no dia seguinte, ela fez um pronunciamento, não chegou a ser um comício, né, em Delaware, ela disse, eu fui promotora, antes, eu fui procuradora geral na Califórnia, antes disso fui promotora, e eu sei lidar com abusadores de mulheres, com fraudadores, né, e com trapaceiros, ou seja, eu conheço tipos como o Donald Trump, fez uma síntese da biografia dele, porque há acusações contra ele em todas essas áreas, né, então bateu muito duro. No dia seguinte, ontem, o Scorsese, ela, mais uma vez, aí ela disse, vai ser uma eleição entre a liberdade e o caos, né, eu tô botando a mão aqui, mas não é ponto não, tá, gente, eu não tenho ponto não, que eu consumi, vai ser uma eleição entre a liberdade e o caos, né, e depois, mais adiante, tocou na questão do aborto, né, da liberdade reprodutiva, que virou um tema importante, em que o católico Biden tem uma certa dificuldade de entrar, né, mas que a mulher, como a Harris, tem uma facilidade. Ela fala muito bem, ela fala com muita facilidade, e... E ela, veja só, ela, tô falando por esse começo, né, é sorridente, é tranquila, né, é eloquente, em nenhum momento há evidência de fúria, se você olhar, pegue o debate, voltemos ao debate da CNN, mesmo com o Biden, coitado, todo atrapalhado ali, enquanto ele falava e mostrava a cara do Trump na tela, ele sempre tava assim, aquele jeito dele, olhinho meio contraído, num esgar de desprezo, né, pra quem não sabe que esgar e esgar são essas micagens, né, essas coisas faciais que você faz e tal, né, é sempre com um esgar de desprezo pro outro, né, há uma expressão autoritária, intrinsecamente autoritária nele, que funcionava muito bem contra o Biden. Um homem usando isso contra outro homem, ainda que esse outro homem, um tanto ao quebrado, mas isso não era exatamente uma vulnerabilidade que ele estivesse explorando de forma negativa pra ele, porque ele tava dizendo, olha aqui, nós estamos escolhendo o presidente dos Estados Unidos e nós queremos saber, em última instância, o tempo todo ele dizia, ele tem condições? Esse cara tem condições? E o que a média, de algum modo, pensava, dizia, não, não tem, né, de fato não tem condição. Agora, ela não, né, ela vem cheia de energia, eu acho que será um debate, ela vai dar combate, pra valer, né, fragilidade que ela tem, a maior fragilidade dela, e vamos ver qual é a resposta que ela vai ter, a maior fragilidade é que um dos pilares da campanha do Trump é a cruzada contra os imigrantes, né, é a cruzada contra os imigrantes, essa cruzada contra os imigrantes bate nela diretamente, porque ela foi a pessoa escalada pelo Biden pra cuidar desse assunto, e de fato, houve um número inédito, né, no fluxo de imigrantes pros Estados Unidos, tornou-se um problema político, especialmente que a extrema-direita explora isso muito bem. Todos os números que o Trump usou, isso as agências de checagem demonstraram, todos os números que ele usou pra dizer esse fluxo de imigrantes responde pela explosão de criminalidade nos Estados Unidos, bem, isso tudo é mentira, até porque o crime caiu em 2023, o crime caiu em 2023, e caiu e vem caindo em 2024, então não existe a explosão de criminalidade, ela é falsa, mas ela é verossímil, então você pega, qual é a tática a que o Trump recorre, ele pega uma ocorrência envolvendo um imigrante, um latino, ele diz, olha aqui, não estou falando, né, como apontou Paul Krugman, usa a própria imigração dos latinos contra os negros, pra assular os negros, dizendo assim, vocês negros estão sendo prejudicados pelos latinos, né, quando na verdade o que ele quer é estimular o rancor da classe média, a classe média baixa branca nos Estados Unidos, que é o forte do seu eleitorado, né, então, ela tem essa fragilidade que é a questão da imigração, vamos ver que resposta ela tem, há discursos dela já dizendo para os imigrantes, é não venham, pare, vocês serão devolvidos, não adianta, a imigração ilegal não será aceita, até porque o Biden tomou medidas executivas já há pouco tempo contra a imigração, né, mas eu acho que é o grande, é a grande fragilidade dela, a outra coisa que eles tentam, é, o Dede Vence aí, o vice, que é falante e tal, diz assim, como é que é, Kamala Harris ficou ocultando que Biden não tinha condições de eleitoral, de governar, a situação de saúde dele, né, eu acho que isso não cola, porque, assim, se houvesse alguma medida do Biden que indicasse que ele, é, ele tem sim, exibiu evidências de algum, de alguma dificuldade intelectual, pelo menos para expressar o pensamento nessa reta final, aí, é, é evidente, né, de campanha como pré-candidato, mas não é nada no governo dele que indique eis um maluco, né, eu acho que essa resposta é fácil, quem fez maluquices no poder foi o seu Donald Trump, né, é, eu vou lá, depois vou mandar um bilhetinho para a Kamala Harris, vou mandar um zap para ela, dizer assim, ô Kamala, é o seguinte, quando ele falar da maluquice do Biden, diga que maluco, irresponsável, delinquente, criminoso, é um presidente no poder incentivar a invasão do Capitólio, isso é coisa de gente louca, isso é coisa de gente, é, isso é uma decisão demencial, né, que não é uma demência clínica, é uma demência política, né, ou então falar, quando está falando de Covid, ah, então, por que que não injeta desinfetante, depois ele diz, eu estava brincando, mas efetivamente, é, ele falou isso, né, as coisas que ele disse sobre vacina, que disse ainda recentemente, né, quem é maluco, é o Biden, ou quem conversando com o Robert Kennedy Jr., diz que viu criança sendo, virando monstro na prática, porque tomou vacina, né, enfim, mas aí está, eu acho que ela tem, ela tem agilidade retórica, ela, ela é boa no embate, né, e acho que no embate com ele, ela tem condições elevadas, e tem uma inversão aí que é fabulosa, né, espetacular, é, eles tentaram caracterizar o tempo todo o Biden como o velhinho gagado à disputa, embora a diferença entre os dois fosse de meros três anos, né, seja de meros três anos, bom, quem virou agora o candidato mais velho a disputar presidente dos Estados Unidos é ele, né, agora então nós temos a jovem dinâmica Kamala Harris com 59 anos, e eu gosto dessa ideia de jovem dinâmica com 59, porque são só três a menos do que eu, né, eu conto, tudo questão de ponta de vista, tio rei, aí foram do velho versus novo para o promotora versus criminoso, né, que estão falando aí agora nesse discurso da Kamala. Aliás, isso você lembrou muito bem, a promotora versus criminoso, isso ela, de cara ali, né, o primeiro discurso dela, lá em Dallover, ela disse isso, vem cá, em 2020, quando ela estava lá naquele vídeo que a gente exibiu recentemente, quando ela estava disputando com o Biden para ser a candidata, né, tio rei. E também foi muito dura, veja, ali ela foi muito dura com o Biden, o vídeo tem circulado, né, mas nos Estados Unidos eu falo que é ser considerado normal que quando você está disputando, haja ali, né, nós sabemos, vimos isso da Hillary com o Obama, é, sim, são duros no debate e depois se juntam, ali isso é considerado da natureza do jogo, agora ela logo de cara dizer, pera lá, tem uma diferença entre nós, né, você é o criminoso e eu caçava criminosos, né, e já que a gente está falando a pena. Uma síntese poderosa, né.